Tô afim de fazer uma visita, quem é que quer que eu vá na casa e eu vou visitar semana que vem Hoje eu vou na sua casa Me espere no portão, coração desarrumado, bondão de solidão Juro que me arrependi, falta você perdoar Não aguento esta saudade, esse amor vai me matar Com passarinho de boa, querendo montar pro ninho Na escuridão da noite, bem longe dos seus carinhos E eu já procurei abrigo, nos braços de outra pessoa E se não briga comigo, se você ama melhor Hoje eu vou na sua casa Me espere no portão, coração desarrumado, bondão de solidão Juro que me arrependi, volta você perdoar Não aguento esta saudade, esse amor vai me matar Mas o passarinho de boa, querendo montar pro ninho A escuridão da noite, bem longe dos seus carinhos E eu já procurei abrigo, nos braços de outra pessoa E se não briga comigo, se você ama melhor E se não briga comigo, se você ama melhor E se não briga comigo, se você ama melhor E se não briga comigo, se você ama melhor E agora, Tony Matias canta pra você Quem é do Paraná, moçada? Cadê o pessoal do Paraná? O que é isso?